Bom dia, bom dia, meu povo! Vamos aí para mais um vídeo aqui para o meu canal. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa aí seu like, tá bom? Pra gente ir aí interagindo mais aqui no meu canal, pessoal. O dia está lindo, maravilhoso, graças a Deus. Não sei por que eu tô falando baixo, é costume, hábito, né? Então, vou falar mais com vocês aqui. Então, gente, nós estamos aí na correria do dia a dia, por isso que eu não tô gravando muito. Porque tá corrido ontem, eu fiz tanta coisa aqui em casa, sexta e ontem. Aí eu comecei a lavar, sexta-feira eu cheguei no serviço, fui lavar roupa, porque tinha muita roupa pra lavar. E já tem outro sexta ali pra lavar, vou mostrar pra vocês. E o que acontece? Aí eu tive que lavar roupa, porque eu ia pra São Paulo, não deu certo, então eu fui fazer outras coisas. Comecei aqui a pintar essas telhas de branco, né? Não dá pra vocês verem aqui do time, mas ó, tem que dar a segunda mão ainda. Pintei também aquelas pedras lá embaixo, ó, tá vendo? Como tá a caralhinha? Pintei todas elas ontem. E é isso, né? Fui uma rejeitada no quintal e a gente vai arrumando as coisinhas aqui dentro de casa. E vamos comigo, vem comigo pra gente começar o vídeo aqui dentro de casa, que eu comecei aqui fora. Ai, que massa. Deu uma rejeitadinha, porque não tá pra ver que ela tá, ó, tá pintada de branco. Porque diz que também se você pintar a telha de branco, né? Ou telha de branco, se você pintar a sua telha, independente de cor, o calor fica mais excessivo. Não fica muito quente. Aqui, vou entrando aqui pelo quarto da Isabela, levantando vocês. Aqui tá escuro, por quê? Não sei o que tá acontecendo aqui. Brega night. Aí clareou mais. Aqui no quarto da Isabela, que eu vou deixar vocês aqui, ó. Já dei uma rejeitadinha no quartinho dela, porque já se viu, né? O quarto da Isabela não é um quarto bagunçado. Aqui não, no quarto da Isabela, eu não acho que o quarto da Isabela é bagunçado. Eu só acho o quartinho dela, que ela deixa um pouco de sol desorganizado. Minha bichinha, tadinha. Ó, levantar vocês aqui, que fica melhor. Tá vendo? Tá vendo? Aqui o negócio que ela faz alguns também pro Instagram. Ela faz coisa de maquiagem, massagem, essas coisas. E ela deixa aqui esse coisinho dela. E o meu tá aqui, meu. Não lembro. Então, pessoal, ó. Aqui eu deixei aqui o... A caminha dela assim. Lavei essa coxa. Dei uma lavadinha aqui nessa coxa. Aí eu fui pra sair, voltei, coloquei essa coxa à noite. Já era bem tadinha. Deixei aqui organizada. Aqui fora, que eu vou voltar aqui, coloquei a rede. Vou fechar minha redinha aqui, ó. Tá um pouco boladinha. Dá uma arrumadinha lá. As toalhas, que daqui a pouco eu vou colocar lá atrás. O que que eu vou fazer aqui, ó. Essa parede tá descascando. Porque tá uma umidade aqui. Eu vou descascar essa parede. Eu já vou descascar aqui com vocês. E vou passar um aspirador de pó. Vou colocar vocês aqui que eu vou passar na mão ali. Olha. Meu Deus do céu. Tá descascando a umidade. Ou se o material que o pegueleiro passou, tá desse jeito. Tá descascando. Ou se o material que o pegueleiro passou. Então, eu já passei aqui o aspirador de pó. Nada mais e nada menos do que o aspirador de pó. Seja bom para isso. Tem que passar o pano. Tem que ter uma sujeirinha aqui. Essa sujeirinha de... Eu vou deixar organizado. Tá vendo aqui sim. E a panela aqui, meu esposo deixou no fogo. Aqui também, eu já vou deixar organizado. Porque já está organizado, né? E aí, eu já vou deixar aqui pra doar. Tem uma safinha lá, né? Pra trabalhar. Coisa. Eu só ando doando, né? Graças a Deus. Aí, deixei aqui também mais organizadinho. Eu passei o aspirador aqui. Nesse sofazinho. Aqui, meu marido, meu esposo está fazendo carne com mandioca. O fogão também está organizado. Pessoal, eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu ganhei de presente. Vou mostrar aqui pra vocês. Vou mostrar aqui. Acho que nem... Um quarto da eles aqui ficou melhor. O que eu ganhei de presente. Oh! Oh! Olha o que eu ganhei. Deixa eu ver se eu estou dando. Não vou ter uma folhinha de fogo. Ó. Uma cuba de fia. Olha o que linda essa cuba. Brilhosa. Ó. Entendeu? E vamos ver que ela possa passar... Ela é escovada já. Entendeu? Ela já é polida. E aqui a gente compra, que mandam... Faz a... Que vai fazer a fia. Nossa! Colocar. Eles compram qualquer uma, né? Coloca lá e cobra o preço deles. E eu comprei essa daqui. E ganhei essa daqui de presente. Comprei? Não, ganhei de presente ontem. Em nome de Jesus. Não vou colocar essa daqui. Ai, que linda. Amei o presente. Falei pra vocês que eu gosto muito de coisas de casa, né? Então, ganhei isso aqui. E vai dar. Eu vou até ter que chamar também o rapaz pra colocar a cabeceira. Porque eu não consegui ralar com ele ainda pra colocar a cabeceira do meu quarto. Da... Da minha cama, né? Deixa eu... Fazer essa daqui pra cá. Nossa, eu tô com medo da panela. E ele sai e deixa a panela aqui. Vou deixar aqui pra cima. E depois eu vou... Ver o que ele vai fazer. Aqui, gente, ó. Tem essa noção aqui pra passar a cabeceira do meu quarto. Deixou aqui pra me ajeitar. Aqui sempre tem barulho, né? Ou de máquina, ou de panela de pressão. Ou de máquina, ou de panela de pressão. Ai! E cozinhar de um jeito, cozinhar do outro. Ou de qualquer coisa que tem algum barulho. Não dá pra deixar as coisas a mexer, né? Com o coração. Não dá pra deixar as coisas a mexer. Não dá pra deixar as coisas a mexer. E aí Vamos lá. Vamos lá. A lixinha do hoje. Eu já tenho uma organizada. Eu já fiz essa portinha. Eu vou tirar o lixo. Esse lixo vai ficar aqui. Se ele volta para fazer o resto do almoço, ele vai ficar aqui. A lixinha para não lavar. Eu vou tirar esse pano e colocar outro. Ai, o dia está tão lindo hoje. Eu vou para o meu quarto agora e daqui a pouco começo a arrumar. Aí eu coloco o lixo aqui. E depois eu tenho que voltar aqui atrás para acabar de arrumar. Aqui está as buchas que eu usei ontem para pintar. Vou dar esse lixo aqui dentro. Para depois eu levar lá embaixo. Eu deixo juntar aqui e depois eu levo aqui lá embaixo. Gente, mas as pedrinhas ficam tão bonitinhas. Ai, ficou bonitinhas as pedras. Minha esposa acabou de chegar. Graças a Deus, porque aí ele vê a panela. Ai, olha como o dia está bonito. Maravilhoso. Tenho vontade de ficar aqui um pouco. Tomo um pouco de vitamina D. Ai, ai. Hoje tem culto na igreja. Vou à igreja. Né, cultuar. Nome do Espírito Santo de Deus. Quer dizer, né? Temos que fazer sacrifício para o Senhor. Mas o sacrifício para o Senhor tem que ser bem feito. Olha as minhas plantinhas. Ó. Isso aqui está uma graça. Olha que doce. Entendeu isso? Vamos lá para o quarto agora. Então, o dia já está organizado. O quarto da Isa organizado. Hoje eu ia comprar um bom ar, mas nem comprei. Porque estava caro. Estava caro. Olha o meu quarto. A zona que se encontra. Olha. Roupa aqui para guardar. Cama para arrumar. E eu aqui. O que eu estava fazendo? Assistindo a Deli. Adelina. Adelina. Nos Dumbster. É isso aí. Me acompanhando aqui. É. Estava preocupada com a panela. É, né? Eu estava preocupada com a panela. Ai, meu Deus do céu. Chegar e a panela... Pessoal, ontem eu fui na Riachuelo. Eu ia ter que comprar uma capa de lençol. Mas eu achei caro. Então, eu não comprei a capa do lençol. Tem que ir comprando uma coisa de cada vez, né? Aí, o que eu fiz? Tive que comprar algumas coisinhas para a Isabela. E umas cuecas para o meu esposo. Porque ele estava assim... As cuecas dele já estavam velhinhas. Então, eu não comprei. O meu limite é aquele. Toda vez tem um pouco de limite. Aí, eu uso um pouquinho. E pago. E depois eu vou comprando assim. Porque, se não, vai aumentando a conta. E tem que pagar outras coisas, né? Vai ter que pagar outras coisas. Então, não dá. Mas, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui esse lençol. Que eu já tenho batido. Esse batido aqui, ó. Ó, eu vou ter que tornei outras coisas. E vou usar o que tem. Que esse aqui já está bem velhinho. Gente, não me repara a bagunça. Porque esses dias eu tenho tanta roupa aqui para doar. Olha. E vou ter que tirar mais. Roupa de frio, roupa para doar. Roupa de tanta coisa. E daqui a pouco eu já vou começar a organizar. O que tem que fazer. Ó, esse aqui está até batido. Porque, olha, já está até com bolinha. E aí, quando a gente deita, fica, sabe? Fica, ela gastou. Então, o que eu faço? Eu faço assim. Eu coloco... Esse aqui. Eu coloco esse por baixo. Esse é de algodão. É muito bom ele. Aqui, a cabeceira da cama. Que ainda não apareceu o Filho de Deus ainda para colocar para mim. Onde eu tenho que fazer as coisas aqui? Porque se eu não fizer, quem tem que é um caçaco com o gato. E eu sou de juco de pessoa precisa para ontem. Vou fazer assim. Vou colocar esse daqui. Bonitico. Bonitico. Não é rápido. Ó, vou colocar esse daqui. Está cheirosinho, pessoal. Vou subir aqui. Tem que subir, porque a cama é rápida. Ó. Vou colocar esse, ó. Tem hora que as coisas... Esse aqui eu comprei na feira. Ó. Ele é de pano. É macio. Tem hora que a gente compra tão caro. E loja. E não vale a pena. Aí não tem que dar nada na feira. E as coisas da feira tem hora que sai melhor do que as coisas da... Da... De loja. Ah, eu estou acertando lá. Esse lado. Difícil aqui para uma cama. Ó. Ó. Bom, agora o que eu vou fazer? Pegar... Essa coxa. Vou colocar essa coxa. E volto já para mostrar para vocês. Já me vou aqui guardar as roupas da Isa. Colocar lá para ela, né? Guardar. Porque cada um guarda o seu. Aqui em casa cada um guarda o seu. E vamos que vamos. Tem vezes que ela guarda, né? Tem vezes que eu não quero deixar as roupas lá em cima. Aí eu guardo. Então... Já estou aqui tirando essas roupas já. Aqui não dá para deixar, né? Já deixo as camisetas assim, ó. Vou deixar guardadinho. E já estou colocando as capas de algumas mofadas que eu lavei. Essas capinhas. Hum, está tão cheirosinho. Cobre um maciante bom agora. Ontem eu ia comprando mais almofadas. Mas eu falei assim, ah não, daqui a pouco eu enche a casa de almofada. E não tem espaço onde eu colocar. Está vendo? Outras, mais duas lavadas. Mais outras aqui. 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 Aqui é a roupa dela. Está vendo? Aqui as roupinhas. Eu deixo para laver. Essa brusa aqui, gente. Essa brusinha aqui, eu não sei. Ou as pessoas têm raiva dessa brusinha quando eu faço vídeo com ela. Ou as pessoas amam essa brusinha. Por que eu não sei? Uma vez eu fui fazer um vídeo e voltou. Uma outra, né? Que eu não posso falar aqui o nome. O rapaz me humilhou com essa brusinha. Aí eu fiz um vídeo esses dias com essa brusinha. O rapaz falou assim, meu Deus do céu. A pessoa pegou. Ou tem raiva de brusa, ou tem trauma. Não sei o que acontece. Ai, ai. E eu gosto muito. Eu gosto dela porque quando está bem calor, eu uso ela para... Né? Coloco aqui e faço vídeo. Ai, salmo do anjo. Foi do arcanjo. Deixa eu dobrar aqui direito. Esse tapetinho agora, que eu estou pegando o hábito de usar ele de par em par no banheiro. Está lavadinho também. Ó. Os dois, né? Aí eu compro dois em dois. Eu tenho dois rosas e dois verdes assim. E aí eu estou pegando o hábito de colocar os par assim. Gente, vou colocar essa capa dentro dessa aqui. E vou fazer uma coisa aqui. Vamos ver se vai dar assim. Vou colocar tudo dentro. Né? Vamos ver se vai dar. Ó. E não é que deu mesmo? E não é que deu, rapaz? E vou colocar aqui, ó. Está vendo? Tá vendo? Vou sentar aqui nessa cadeira. Ó. Mas deu certinho. Por que eu deixei essa cadeira aqui? Porque essa cadeira aqui, do quarto, é ali naquele canto. Só que eu coloco ela ali, fica apertadinha e fica muita informação. E aqui, vou terminar aqui com a minha cama. Mas enquanto... Enquanto isso... Eu vou levar as roupas da Isa aqui no quarto dela. Nossa, eu sou só... Aqui no quarto da Isa, é tão claro. Faz com a lua... Ó, tá vendo? Doa até as vistas. De tão claro que é aqui. Também comprei ontem pra ela. Isso aqui é o que é bonitinho. Esse colarzinho aqui. Eu paguei... Dezenove reais. Vinte reais um colarzinho desse. Pensei que era quinze. Vinte reais. Mas bonitinho. Pra não usar pra trabalhar. E vou até apagar a luz. Tá muito claro. Então, aqui ficou assim. Agora o que eu vou fazer? Vou colocar outra capa. Acho que vou colocar essa daqui. Vou colocar essa daqui. Ó. Deixa eu ver aqui. Tem hora que tem que tirar tudo pra lavar. E ele cabe aqui, Cíci. Deixa eu cabe aqui. Deixa eu cabe. Tirei tudo pra lavar. Deixa eu ter fechado o bichinho. Ah, fechou. Ó, gente. Eu vou colocar naquele cantinho ali. Foi direitinho. Essas daqui eu vou guardar. Pra quando eu for usar... Trocar de capa, aí eu coloco essas. Agora eu vou colocar essa manta. Que eu também lavei, ó. Essa manta nossa faz tanto tempo que eu tenho ela. Vou dar uma quebrada aqui no... No branco. Eu só não vou colocar tapete. Porque o tapete... Ah, não. Eu não tô afim de ficar lá no tapete, né? Ai, ó. Então, ficou assim. O quarto. A cortina aqui eu vou dar uma ajeitadinha. Porque ela tá... Desse oito. Ele sabe que eu gosto dessa cortina branca. Mas eu tenho a outra aí que vocês viram no vídeo. Deixa eu arrumar direitinho. É que com a mão dá pra arrumar. Ai, aí agora dá. Agora deu. Deu aqui, ó. Pra arrumar. Ó, pessoal. Então, ficou assim. Dei uma quebradinha hoje no branco. Ficou aqui organizado desse jeito. Essas correntinhas eu vou levar aqui pro quarto. Ou pro banheiro. Nossa, mas eu já tô falando, ó. 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 Eu peguei essa fronha véia aqui. Pra mim, dá uma limpadinha. Deixar pra limpar o banheiro, ó. Rasgada. E ela é de pano, ó. Aí eu vou pegar e vou limpar a parte de cima do banheiro. Vou pegar esse fruto. Com a água, ó. Com o gato. É? O esposo fazendo a comida ali, porque tá salgando. Pouco sal, homem. Eu já vou aplicar aqui, ó. Esse frutinho aqui. O banheiro não tá sujo, não. Só tem esse monte que escove o leite. Ele fica assim, meio groticante. Ó, pessoal. Tá vendo? O banheiro é simples, mas é que eu já fiz adianto. Vou passar aqui, ó. 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 Essa banheira faz parte do barulho da descarga. Ah, pronto. Tá bem limpinho e organizado. Passando um paninho aqui, só pra tirar um pouco as manchinhas. Quebrou meu passarinho. Ai, fui passar o pano aqui e já volto. Gente, quebrou meu passarinho. Quebrou, quebrou, né? O que era pra ser? Ele era um par. Ele quebrou um, depois ele quebrou o outro. Ai, mas tá bom. Eu não sou apegada às coisas, não. Ó. Tem gente que nem tá apegada às coisas. Ó, tá quebrou mais o gatão. Eu não sou apegada a muita coisa, não. Assim de... Isso acontece. Então, vou passar um paninho aqui. Nossa, muito difícil passear. Ó. Põe esse paninho aqui, ó. É, gente. Isso aí. Já tá tudo certo. Graças a Deus. Pessoal, eu já volto. Gente, então é isso. Hoje, minhas coisinhas de domingo foi essa. Né? O almoço já tá pronto. Deixa eu mostrar essa panela aqui, que ela tá toda. Olhada aqui nessa daqui. Então, meu dia hoje foi esse, né? O almoço tá pronto. O arrozinho tá ali. Já é quase meio dia. As coisas aqui tá organizado. O quarto, vocês viram que eu organizei. O quarto de isabela. Também tá tudo organizado. Digo, eu tive um negócio ali. Hoje eu não vou fazer muita coisa. Tá tudo organizado. E que eu tenho que descansar. Porque a semana, pra mim, vocês viram aí que é puxada. Que eu sempre tô fazendo aqui o serviço à noite. Limpando, organizando. Tudo à noite. E hoje tá dia de dia, né? Hoje também é domingo. Tenho que fazer um pouco as coisas de dia. Ó. E esse... Próxima etapa é tirar esse fogão e fazer uma cozinha planejada aqui. Mas, enquanto isso, né? Que não faz me rir. Vai fazendo de pouquinho em pouquinho. Pintei todas as telhas. Depois tem que dar a segunda mão. Porque ela ainda tava um pouco falhada. Eu achei que tava um pouco falhada ainda. Mas, vou trabalhando aí junto com vocês. Tá bom, pessoal? Deixa eu sentar aqui no despedir de vocês. Então, eu vou ficando por aqui. Beijo e até o próximo vídeo aqui pro meu canal. Tchau, gente!